Já estamos de volta com o seu estilo de vida e a pergunta é o seguinte, como a gente faz para suprir, por exemplo, essa necessidade que a gente tem, às vezes, de uma coceirinha no ouvido, que parece que é incontrolável. A gente estava conversando sobre os ouvidos, logicamente, e aí eu já senti vontade de coçar. Parece que, às vezes, só quando a gente diz, o cérebro já processa que a gente precisa coçar o ouvido. E como a gente lida com isso, doutor? Legal, pergunta. Legal, legal. Assim, vamos lá. Varia de pessoa para pessoa. Pessoas mais sensíveis, elas têm uma sensibilidade maior nas orenhas. Pessoas que têm a sensibilidade da pele. Tem pessoas que são mais sensíveis na pele. Na realidade, nós só sentimos falta daquilo que nós conhecemos. É um princípio, mais ou menos, da espécie. Você sente falta porque já colocou o cotonete na orelha e sentiu essa relação prazerosa. Se eu puder mostrar, ó, ó, pressiona levemente o tragos. Tem esse biquinho aqui, que é o tragos. Levemente, traciona levemente. Não vai sentir o mesmo prazer, mas vai levemente, leve, leve. A mão do cirurgião, ela é firme, mas é leve. Leve, leve. Tracionando um pouquinho pra dentro. Você sente que o conduto, aonde coça, ele mexe. Devagar, devagar. Se você empurrar aqui, ó. Para de coçar. É quase uma mágica. É. Então, é uma dica pra você que tá em casa e que quer saber como fazer essa vontade incontrolável de coçar o ouvido, né, pra se resolver. Mas, a gente pode... Existem algumas pessoas que têm, inclusive, piercing exatamente nessa parte que o senhor mostrou. Isso é um problema? Não, não é à toa. Esse piercing é um piercing agradável. Não sei se tem alguém aqui com piercing auricular. É agradável. É agradável. Então, seria até uma solução, de repente, pra que a pessoa não pudesse... Não, eu acho melhor não colocar o piercing. Não colocar o piercing. Pode ser que ele desperte. Eu não sei. Não, mas não é uma coisa legal colocar o piercing dentro do nariz ou na orelha. Porque coloca pele, pele, no umbigo, aqui no lóbulo, mas não na cartilagem. Não pode transfixar a cartilagem. Aqui é a cartilagem. Quando transfixa, a possibilidade de infecção é grande. A mesma coisa aqui. Não, eu não acho que o piso seja melhor. Eu acho que o melhor é fazer uma palpação leve. Mas não é à toa que os adolescentes, eles quando se despertam para a formação do casal, formar a dupla, o par, quando se despertam para a formação do par, a carícia auricular, a carícia nas orelhas é muito frequente. E é tão frequente, é tão poderosa, que arrepia os pelos do corpo. É muito poderosa. Muito. Muito. Existe uma coisa também que sempre acontece com a gente, e muitas pessoas sofrem bastante com isso, com dor de ouvido e tudo mais, que é o contato com a água. Quando entra água nesse ouvido, e aí, às vezes, a criança sofre até mais do que o adulto, né? Por que isso acontece? O que acontece? Por que o ouvido não consegue absorver essa água? Em princípio, não há absorção. É o que eu disse. As orelhas, o aparelho auditivo, ele é uma das coisas mais bonitas do corpo. O conduto auditivo, ele é levemente inclinado para que a água entre e saia. Não fica, não fica retida. Não fica retida. Não fica retida. Algumas vezes fica, mas sai sozinho. Não precisa se preocupar. Não há absorção da água no ouvido. O ouvido, se não tiver perfuração do tímpano, a água entra e sai. A perfuração do tímpano é mais esse problema, porque quando a água entra, ela penetra na orelha média, provocando infecção. Por isso que a pessoa que tem perfuração da membrana do tímpano não deve entrar em piscina, não deve mergulhar. Ah, eu vou colocar um protetor. Não protege completamente. E a pessoa com a perfuração da membrana do tímpano, mergulhou, no dia seguinte ele está com uma infecção. Nesse caso, é verdade que o álcool absorve essa água? Não, não é. O álcool, ele pode queimar o conduto auditivo. Normalmente, não é uma boa coisa. É um perigo, então, né? Hã? É um perigo, então, né? É, porque o álcool, ele tem um pH diferente do ouvido. Pode haver uma queimadura, não estou dizendo que haja sempre, mas pode haver. A melhor maneira é a retirada física, a sacudidazia, porque sai. Sai, se não tiver a cera, isto é, se a pessoa tiver cera abundante, a água entra e vai incomodar mais, claro. Mas, nesse caso, a cera ainda não seria um problema. Não, não é. O otorrino, ele vai dizer sempre, ele vai morrer dizendo isso, olha, cera é uma proteção, não é doença. Claro, quando passa de certos limites que impedem que o som penetre no conduto, aí tem que retirar. E essa retirada não deve ser feita com cotonete, porque o cotonete empurra a cera. Nesse caso, é o que a gente ouve dizer, é, quando as pessoas falam de lavagem. Sim, pode ser a lavagem, pode ser, tem uma pequena cureta, uma cureta muito delicada, que se retira sem lavagem. Essa cureta seria um instrumento? É um instrumento cirúrgico. E essa lavagem, algumas pessoas dizem que essa lavagem dói. Não, não necessariamente. Usando o remédio lipolítico, que é para dissolver a cera, ela é feita delicadamente. Não é um gesto brutal, não é um gesto, o médico não terá um, o médico não fará um gesto abrutecido, abrutalhado. Não, o gesto é leve, é leve. Incomoda um pouco, mas não chega a doer. É possível, doutor, que o ouvido, a gente já viu que existe uma ligação dele com o nariz. Sim. E é possível que tenha outras ligações com a face? Então, que talvez uma doença que você tenha nos ouvidos interfira também em outras partes da sua face? Vamos lá. Algumas vezes, você está no avião, ele despressuriza um pouco, você fica com aquela sensação do ouvido cheio. É exatamente isso. Porque há uma despressurização, o ar, ele altera e se faz uma manobra chamada manobra de valsalva. Fecha o nariz e soca. Aí engole. Porque, sim, tem um grupo de músculo que une a orelha média a farins. São os músculos constrictores da farins. Algumas vezes, alguns tumores malignos, tumores cervicais, podem determinar lesões auditivas. Mas são mais raros. São mais raros. Esses tumores que são fora do ouvido, podem determinar, sim, alteração auditiva. O doente chega no consultório dizendo que não está ouvindo. Mas o exame clínico é suficiente para nós vermos que a perda auditiva não é do ouvido. É uma doença fora do ouvido. Esse mecanismo que a gente utiliza, às vezes, de pressionar o nariz, é um mecanismo aconselhado, é correto? Ou pode trazer algum risco também? Legal a tua pergunta. Legal a tua pergunta. Tem que ser feito gentilmente. E não fazer muitas vezes. Algumas vezes, num avião, você... Quando você está muito gripado, tem que evitar. Porque você pode romper o tímpano. Quando o gesto é brutal, é com muita intensidade, a pessoa não consegue medir, mensurar a força que ele faz. Pode haver, em algumas circunstâncias, lesões auditivas. O melhor é não fazer. Algumas vezes pode ser feito com cuidado. Em relação à nossa orelha externa. Porque existe uma diferença de orelha para o ouvido, não é? Não, não. Antigamente, chamava ouvido. Agora, a gente chama de orelha. Tudo é orelha. Em francês, é orelha. A gente chamava ouvido. Essa palavra... Como a palavra orelha, ela é mundial, então, a nomenclatura médica prefere orelha. Então, é a orelha externa, que termina no tímpano, a orelha média, que termina na janela oval, e a orelha interna. Mas, a orelha e o ouvido têm significados iguais. Uma questão só de etimologia. E quais são as doenças mais comuns que o senhor costuma receber no consultório, por exemplo, relacionado à orelha? São dois tipos fundamentais. As doenças da orelha externa, elas têm a mais comum, a queixa mais comum, é da perda auditiva, ou da diminuição da auditiva, causada pelo cerume. Mas, essas doenças, elas podem ser dermatológicas, da pele que recobre o conduto, otites, causadas por dermatites, inflamações da pele, da orelha externa. Pode ser problemas alérgicos, pode ser problemas traumáticos, pode ser má formações, ou anomalias. Pessoas que nascem sem a orelha completamente desenvolvida, ou parcial, ou totalmente. Algumas nascem sem nenhuma manifestação da orelha. Se faz, então, a tomografia para saber se ela tem um conduto. Aí, cirurgicamente, abre-se e a reconstrução da orelha externa é muito difícil. É impossível a reconstrução da circunvolução da orelha por meio de transplantes ou de implantes. É possível que os próximos transplantes, é possível que avance para esse, já que nós estamos fazendo transplantes de segmentos da face, é possível que façamos alguns transplantes de conduta auditiva, mas é complicado. Então, nós temos doenças da orelha externa que podem ser inflamatórias, infecciosas, tumorais ou genéticas. Então, inflamatórias são todas as infecções que alcançam o ouvido. Infecciosas são causadas por infecção. Nesse item, nós temos que chamar atenção para as pessoas diabéticas. as otites externas podem ser muito mais graves nas pessoas diabéticas. Então, as otites externas nas pessoas diabéticas com o açúcar elevado, excessivamente elevado, elas têm que ser tratadas rapidamente, porque podem evoluir para algum tipo de infecção que nós chamamos as otites malignas, que são otites muito, muito severas. pessoas com diabetes que têm infecção no ouvido têm que procurar imediatamente o médico. Então, doenças inflamatórias, doenças infecciosas, tumores. Esses tumores podem ser benignos ou malignos. Os tumores benignos mais comuns são os osteomas do conduto. Tumores ósseos que se projetam na porção óssea do conduto auditivo impedindo que o som penetre. Esse tratamento é relativamente simples, é retirada, é o desgaste por uma broca. O problema é que algumas vezes eles voltam à recidiva e podemos ter tumores malignos. Os tumores malignos, na maior parte das vezes, podem ser adenomas, adenocarcinomas ou sarcomas, tumores epiteliais ou tumores conjuntivos. Existem alguns tumores malignos, que são os sarcomas, que são extremamente malignos. Muito, muito, muito. Fazendo com que haja imenso sofrimento e o tratamento, são cirurgias largas, que podem até importar não só a retirada da orelha, mas a retirada do osso temporal. Tira em monobloco até a abniz e fazendo radioquimioterapia. São os tumores malignos. Pode ter, então as anomalias congênicas. Essas doenças, quando vão para a orelha média, a mais comum são as doenças inflamatórias e infecciosas. Não é que não tenha tumores, mas são mais raros. A gente tem uma pergunta aqui do nosso telespectador que diz assim, bom dia. Parabéns pelo programa, muito obrigada. Meu filho esta noite chorou com muita dor de ouvido. Tem três aninhos, fiquei desesperada, dei cetroprofeno, remédio indicado pelo pediatra em caso de dor ou febre. Agora pela manhã a dor voltou, corri na farmácia, me indicaram otomicina. Meu bebê teve infecção na garganta semana passada. Isso pode ter alguma relação? Sim, tem. Tem relação direta. É o que eu falei no início do programa. As infecções auriculares, as infecções de ouvido na criança, elas estão frequentemente relacionadas à gripe. Não há necessidade de tomar antibiótico com gripe. Antibiótico com gripe é absolutamente desnecessário. Absolutamente desnecessário. É tomar antibiótico à toa. Hidratar a criança bastante. O remédio não é exatamente o mais indicado. Tem que saber se a criança está com otitimédia. Então, eu sugiro que a senhora leve em um posto de saúde da Sença ou da Suzã mais próximo da sua casa que certamente tem um otorrino. Eu tenho muito orgulho disso. A maior parte da geração que está na cidade foram meus alunos. Ou na UFAM ou nos últimos 10 anos na UER. E todos eles são preparados. Pode levar seu neném para ser examinado. É melhor. Que bom que existem pessoas que passam conhecimento para outras. e é realmente muito gratificante quando a gente entende que a gente consegue contribuir para a formação de alguém. Nós vamos para um breve intervalo mais uma vez. Quando a gente voltar nós vamos responder as perguntas dos telespectadores que já enviaram bastante participações. E se eu fosse você eu não ficava de fora desse conjunto também. Já enviava a minha participação para o número 98114512. Quando a gente voltar nós vamos responder todas as participações de vocês. Não saia daí e a gente volta já já. tchau. Legenda por Sônia Ruberti